Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, telespectador do programa A Turminha do Sulca. Hoje no nosso canal do YouTube estamos aqui na cidade de Timbé do Sul, né gente? O quê? Diretamente da escola Frei Modesto aqui na cidade de Timbé, com a turma do quarto ano, a galera muito animada. Temos o time aqui, representado pela cor verde, time Sulca de Limão. Estamos com um pouquinho de delay aqui com nossos participantes, e também estamos aqui com o time Sulca de Uva. É. E hoje estamos aqui com mais um quiz da turminha, já tivemos episódio 1, onde nossos professores levaram tortadas na cara. Já deu pra perceber que a nossa galera está muito animada, você já tem o grito de guerra de vocês? Uhul, ahá, Sulca de Uva vai ganhar! Uhul, ahá, Sulca de Uva vai ganhar! Muito bem afinados, como é que é? Eu não sei cantar. Acontece. E o Sulca de Limão? Uhul, ahá, Sulcadinho vão ganhar! Uhul, ahá, Sulcadinho vão ganhar! Realmente muita criatividade nos nossos gritos de guerra. E agora, você aí de casa, atenção, momento de tensão. Você que está assistindo esse vídeo, no final do vídeo, teremos uma surpresa ao vivo aqui na sala. Vocês já estão sabendo a surpresa? Se for crescer mais, eu vou ficar muito feliz. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não. Acontece. Mas você aí não passa o vídeo pra frente, e se quiser mexer na tela do seu celular ou no computador, clica no botão de se inscrever e dá o joinha, né, gente? Vamos lá, joinha pra galera lá de casa. Dá o joinha! 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 Não temos 4 milhões? Mais de 4 milhões? Temos 4 mil. Ah, bom. Aí logo chegaremos aos 4 milhões e vamos para a transição. Transição, editor. E agora vamos para o que interessa, as regras do nosso jogo. O editor vai lançar aí na tela, enquanto eu vou explicando de fundo, ou não, ele que vai resolver isso. Hoje não! As regras são bem simples. Cada time tem o objetivo de montar um quebra-cabeça que vai ser disponibilizado aqui pela nossa produção. Né, produção? E quem terminar o quebra-cabeça primeiro, vence. É bem simples. Mas, para poder montar o quebra-cabeça, tem que provar que sabe tudo sobre a turminha do Suka. E cada resposta correta dá direito a uma peça do nosso quebra-cabeça. Mas, se você foi lá, foi sorteado pela nossa belíssima e monstruosa roletinha, teve o direito de responder. Vou fazer a pergunta, você acabou errando o outro time que vai ganhar a peça. Então tem que ficar ligado, tá, gente? E como eu já apresentei, teremos aqui a nossa incrível roleta, gigante, espetacular a dimensão dessa roleta. O qual iremos rodá-la com muita parcimônia. Eu esqueci de falar no microfone, viu como é que eu sou profissional? Passava de palmas aqui pro profissional. A gente roda ela aqui e o time que caiu aqui, ó. Caiu, no caso, o Suka de Limão. Vai ter o direito de falar a sua, de ter a sua pergunta e a resposta e tudo mais. Eu me enrolei tudo. E vamos para o jogo? Então, momentos de concentração agora, porque vamos para a nossa primeira rodada. Agora eu vou sortear alguém aleatoriamente, você, você mesmo. O que? Vai rodar a nossa super tremenda roletinha. E o time Suka de Uva vai ter direito a responder a primeira pergunta. Por favor, atenção. Momentos de tensão. Nunca vi olhos tão arregalados em minha vida. Primeira pergunta. Como a turminha do Suka surgiu? Alternativa número A. Em 2010, com a intenção de levar a educação financeira para as escolas. Alternativa número B. Em 2020, com a intenção de fazer vídeos ensinando a poupar dinheiro. Alternativa número C. Foi em 2018, quando surgiu a ideia de criar o podcast Papo de Turma. Dez segundos. Vocês já sabem? Sim. É a... 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 жизнь. Vocês... Ganharam uma peça. Podem montar aqui na frente, desse ladinho aqui, ó. Nessa região. Aí, fechou. E o primeiro ponto, o nosso primeira peça do quebra-cabeça foi para o time Suka de Uva. E agora vamos para a segunda pergunta. Rod a nossa roleta para ver quem é que vai ter o direito a ter a pergunta. O time Suka de Limão. A... Vamos lá, pergunta. Pergunta, por favor, muita atenção. Que objetivo... Que objetivo? Que objeto? Terrível, minha leitura. Que objeto a turminha costuma distribuir nas escolas junto com as revistinhas? Letra A, uma moeda da sorte. Letra B, uma barra de chocolate e duas balas. Letra C, um cofrinho de montagem e uma pulseira. Vamos lá. Vocês já têm a resposta? 10 segundos. Já tem a resposta? Sim. 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 Vamos ver, produção. A resposta está... Exata! Produção, traga mais uma peça. Quem é que vai montar? Pode botar do ladinho de cá para montar o seu quebra-cabeça. Temos dois pés. São péses. Esse moço aqui para a terceira rodada do nosso jogo, o quiz da turminha. Uh, alegria. Ele não deixou falar nada, ele foi. Vamos lá. Sulca de irmão! Número 3, o que é o sulca? Alternativa número A, uma seta verde que indica o caminho certo. Um pinheiro que é o símbolo do cooperativismo. Ou, letra C, uma planta carnívora que morde as suas dívidas. A pessoa que escreveu o roteiro estava animada. Vamos lá, vocês já sabem. Já sabem, certeza? B. Sabe mesmo? B. 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 Jesus amado. Então é B e a resposta está exata. O jogo está acirradíssimo. Vamos lá, quem é que vai botar? Quem é que vai botar? Tá bom. Ficou no vá, tadinho. Vamos para a quarta rodada do nosso jogo. Vem o moço aqui, por favor. Vai lá, gira a roleta. Força Maria, roda o peão. Sulca de irmão! Tu não está estragada, né, Fia? Deixa eu ver. Parou no roxo, tu não está estragada. Número 5. Não, número 4. Eu sou péssimo em números, eu sou de humanas. Quantos alunos a turminha do Sulca atende por ano? Essa é difícil. Letra A, 350 alunos. Letra B, 40 mil alunos. Ou letra C, 10 mil alunos por ano. Vocês já sabem? 10 segundos para pensar. Já sabem? B. Então, letra B. E a alternativa está correta. A galera está muito boa. Jesus amado. Quinta rodada do nosso jogo. Rode a nossa roletinha. Aê, suca de uva. Pergunta número 5. Em quais redes sociais a turminha do Sulca está presente? Letra A, TikTok. Letra B, só no YouTube. Ou letra C, YouTube, Instagram e TikTok. Vamos lá, vocês já sabem? C. 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 Letra C. Então, a resposta está correta. Vamos para a sexta rodada do nosso quiz da turminha. Rode a nossa roleta. E... Foi na linha. Roda de novo. Roda de novo. Suca de uva. Alunos de quais idades a turminha do Sulca atende? Letra A. A galerinha do primeiro ao quinto ano, até 11 anos. Letra B. Todas as idades na escola, até o ensino médio e jovens adultos. Letra C. As crianças, adolescentes, porque adultos já sabem de tudo e não precisam mais. Letra B. Fechou a letra B. E a resposta está correta. Agora vamos para a sétima rodada e podemos ver que está empatado. Faltam três peças para os dois times, então... Tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Suca de uva. Qual é o vídeo publicado em 2023 com a maior visualização do YouTube? Está escrito? Sim. Então está bom. Qual é o vídeo mais assistido em 2023 da turminha do Sulca? Letra A. O desafio do verdadeiro ou falso. Letra B. O quiz da turminha. O primeiro quiz da turminha. Ou letra C. O jogo da vida. Letra A, gente. E a resposta está exata. Mais uma peça. Faltam duas peças para o Sulca de uva e três para o Sulca de limão. Vamos correr, gente. E agora... Quer rolar a roleta, moço? No final? Quer ficar para o final? Eu decidi. Fechou, então. Vamos lá. E... Sulca de limão! Vamos agora para a pergunta número 8. A revistinha de 2023, chamada A Turminha do Sulca, em Uma Odisseia no Espaço, tem qual tema? Letra A. A turminha em uma viagem pelo espaço, levando educação financeira e ambiental para outros planetas. Letra B. A turminha do Sulca planejando a festa de 15 anos da Amabil, uma alienígena muito querida. Ou letra C. A turminha perdida na lua, tendo que poupar dinheiro para reconstruir a sua nave. Vamos lá. Vocês já sabem? Então tá bom. E a resposta está correta. E vamos para a nona rodada. Vem o moço lá da ponta. Vamos lá, moço da ponta. Vai lá. Roda. Sulca de uva! Com que projeto a Turminha do Sulca dá dicas de educação financeira para as pessoas semanalmente? Letra A. Com o programa Papo de Turma em Podcast. Letra B. Com os vídeos da Turminha no YouTube. Ou letra C. Com as dicas do Sulca publicadas no Instagram. Vamos lá. 10 segundos. Você já tem? B! B! E a resposta está errada. E a resposta que estava correta era C. Era com as dicas publicadas semanalmente no nosso Instagram. Arroba A. Turminha do Sulca segue lá. E vamos produção porque agora o time Sulca de Limão ganha uma peça. De acordo com a produção temos duas peças para o time Sulca de Uva e apenas uma para o Sulca de Limão. Agora é um jogo decisivo. E como eu tinha falado antes, quem ia rodar a roleta no decisivo seria o nosso amigo... Como é que eu sou o nome mesmo? Pedro. Nosso amigo Pedro. Então Pedro, você taca a responsa e dá a chance para o teu time empatar. Vou dar a chance para eles quase ganharem. Ó, ele vai apostar para vocês errarem. Momento decisivo. Foi o time Sulca de Uva. Número 10. Quantas publicações a turminha tem no seu Instagram? É chance de empatar, tá gente? Letra número A. Em torno de 895 milhões. Letra número B. Cerca de 200 publicações. Ou letra número C. Mais de 700 publicações. Sim! 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 Eu acho que a gente quebrou o equipamento agora. Com esse nível de decibéis. E a resposta, infelizmente, está correta. Infelizmente, para vocês. Tivemos um empate. E como estamos num momento de tensão, eu quero ver a comemoração do time Sulca de Uva. Uhul! Ahá! Sulca de Uva vai ganhar! Uhul! Ahá! Sulca de Uva vai ganhar! E o time Sulca de Limão. Uhul! Ahá! O Cerninho vai ganhar! Uhul! Ahá! O Cerninho vai ganhar! A animação está no empate. Vem a moça aqui. Vamos lá, moça. Dá-lhe! Sulca de Uva! É a galera torcendo, a galera secando. Vamos lá! Pergunta número 11. Quantas edições a revistinha da Turminha do Sulca tem? Calma. Calma. Olha que vai ser desclassificado. Não pode responder antes. Letra A. 10 edições da revistinha da Turminha. Letra B. 12 edições da revistinha da Turminha. Ou letra C. 35 edições da revistinha da Turminha. Quem desse time acha que é a B? Vamos lá. Decisão democrática. Quem acha que é a B, levanta a mão. Vamos fechar pela maioria. Fechou a B então, gente? E a resposta está, infelizmente, correta! Momento lindo aqui, todo mundo colocando a peça. Todo mundo aí, todo mundo ajudando. Eu sempre gostei de suco de uva. Isso aí, ó, é fair play, é amizade. Eu também gosto de suco de limão. É isso aí, ó, todo mundo se gosta. Todo mundo aqui é amigo. Lembrando que isso aqui é uma brincadeira. O que é importante é se divertir. Exatamente, o importante é se divertir. Nós demos uma surpresa para vocês. Porque aqui ninguém sai perdendo. Preparem o seu coração. Pompons para cima. Entra a surpresa! Aê! Sulca! Sulca, me diz, qual é a sensação de estar aqui hoje? Tá amando, Sulca? Sulca tá amando, Sulca tá amando. E Sulca, me diz um negócio. Você tá com uma maleta aí. O que que tem nessa maleta? É uma honraria? É uma honraria, ok. Todo mundo no suspense. Vamos abrir aqui. E temos um presente para todo mundo. Que é um broche da Turminha do Sulca. Que é uma honraria. Todo mundo vai receber. Todo mundo que ganhou dos dois times. O Sulca de limão e o Sulca de uva. Por vocês terem estudado. Ter seguido a Turminha do Sulca. Saber sobre tudo. Serem os mestres da educação financeira. E vocês vão estar ganhando. E vão ser membros honorários da Turminha do Sulca. Sulca, vamos lá. Vamos entregar para todo mundo. Então, gente. Queria agradecer vocês. Todo mundo que participou. Estudou. E esteve aqui participando do nosso jogo. Todo mundo se divertiu? Sim! Sulca, se divertiu? Eu acho que o Sulca se divertiu. Então, é nessa nota. Que todo mundo olhando para aquela câmera lá. Nossa câmera principal. Dá um tchauzinho. E até a próxima! Até a próxima! Tchau, tchau!